Basicamente, o que eu quero mostrar pra vocês são três extensões, se você trabalha com front-end, é legal o chat, se liga só. Tem essa de auto-rename, ela é muito boa mesmo, vou mandar um link pra vocês aí no chat já, deixa eu mandar aqui na felicidade. Essa é muito legal, o que ela ajuda, né? Quando você tem uma tag, vou pegar aqui um caso só pra explicar e ver se eu já consigo mostrar pra você, funcionando. Deixa eu criar um arquivo, só temporário mesmo, index.html, index já tem, index 1, direto qualquer. Se você coloca uma tag assim, tipo header... Aí você vem aqui e muda essa tag, você muda pra man, ele já muda ali a abertura e fechamento da tag, então ajuda muito, ajuda demais. Essa extensão sempre me trola? Pode ser também, ela pode atrapalhar um pouquinho. Então tem a parte aqui, ó, o Visual Studio IntelliCode, esse aqui ajuda muito quando você quer verificar algumas coisas de autocomplete. Galera reclama muito, né, de autocomplete com JavaScript. E essa extensão me salvou muitas e muitas vezes, beleza? Muitas e muitas vezes mesmo. Ela não funciona só pra JavaScript, funciona pra várias linguagens, mas pra JavaScript ela já me salvou um bocado. Que por padrão, o próprio Visual Studio Code não dá suporte. Essa é uma parte triste aí. Aí a outra extensão legal é essa daqui, ó, IntelliSense for CSS Class Names, em HTML. O que ela ajuda? Essa aqui eu vou mostrar aqui mesmo, ó, nessa miniaturazinha. Você consegue saber quais são as classes que existem no seu CSS e no HTML. Sabe quando você está escrevendo uma classe no seu HTML? Ela existe lá no CSS, mas você não sabia que ela existia e você não lembra? Você tem que voltar no CSS, ver o nome da classe e voltar pro seu HTML e escrever? Então essa ajuda muito. Então essas são as três aí que eu acho muito legal, beleza? Vou mandar aí também pra vocês aí no canal do chat aqui, ó, do chat feliz, beleza? E é isso. Essas são três extensões felizes aí que eu queria passar a dica pra vocês hoje. Amanhã eu faço um corte com mais três, passando legal pra vocês aí. E é isso. Valeu aí. Obrigadão, né? Esse que é o rolê.